São muitos os casos de mulheres que sofrem abuso em transporte público. Mais dois casos chamaram a atenção da justiça, um em São Paulo e outro em Curitiba. Um passageiro acabou ejaculando nas vítimas. Apesar da atitude ser grave e repugnante, em ambos os casos o abusador foi solto. A lei não era específica para esse tipo de abuso, mas diante desses casos, uma nova lei de importunação sexual entrou em vigor. Não tinha até então como enquadrar uma situação dessa. Não poderia ser enquadrado como estupro, porque não foi mediante ameaça, não forçou nenhum ato contra a vítima. E também o ato obsceno, até então era enquadrado nessa situação do ato obsceno, mas como a pena para esse tipo de crime é muito pequena, então era lavrado só um termo circunstanciado. E esse indivíduo era liberado posteriormente. Então foi mudada essa lei, agora existe esse crime de importunação sexual. E a pena é de um a cinco anos. Então o indivíduo que vai, que comete um crime desse, ele agora é preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A tenente explica o que configura um crime de importunação sexual. Então é praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro. Então essa pena vai ser de reclusão de um a cinco anos. Então qualquer situação, até como essa que foi citada como exemplo, principalmente em ônibus, ônibus muito cheios, os indivíduos acabam se aproveitando dessa situação para encostar muito numa mulher, que nem teve essa situação que um homem ejaculou na roupa dessa vítima. Então são crimes como esse que agora, se ocorrerem, esse indivíduo é preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Não é mais feito só um termo circunstanciado, onde ele é liberado posteriormente. Então não se enquadra mais nessas situações como atos obscenos. Eles são enquadrados agora nesse crime de importunação sexual. Ter uma lei específica para esse tipo de crime ajuda a proteger as vítimas e encoraja que outras vítimas denunciem esses abusos. Não, isso daí é uma vitória para as mulheres, porque existem muitos homens que acabam se aproveitando dessas situações, que nem ônibus muito lotados, com muitas pessoas, os indivíduos começam a encostar nas mulheres, praticar essas situações que para uma mulher isso é uma violação muito grande contra ela própria e é algo muito constrangedor para ela, para as outras pessoas que estão ali, para pessoas sérias. Então uma pessoa que faz um negócio desse agora vai ser presa em flagrante e encaminhada à delegacia.